Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos e hoje queria tratar com vocês um pouquinho de filosofia política a partir do cinema. Sim, nós podemos refletir sobre a filosofia política a partir de alguns filmes que existem por aí. E o filme que eu gostaria de falar com vocês é um filme de 1966 chamado O Homem que Não Vendeu Sua Alma, em inglês A Man for All Seasons. De que trata esse filme? Ele vai tratar principalmente do Thomas Moros e do seu conflito com o rei Henrique VIII. Para quem não lembra, o rei Henrique VIII foi aquele que fundou a igreja anglicana porque queria se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão, que não lhe dava filhos para casar com sua amante, a Ana Bolena. E é o que ele faz, ele rompe com a igreja católica, funda a igreja anglicana e recebe a aprovação de todos os seus cavaleiros exceto um, que é justamente o Thomas Moros, que se recusa a afirmar publicamente que a atitude de Henrique VIII estaria correta. Isso vai gerando uma tensão ao longo do filme, que o Henrique exige, ele quer isso dele. E o Thomas Moros chega a questioná-lo numa conversa, por que que era tão importante a aprovação dele, já que ele tinha de todo o reino. E o Henrique VIII coloca que, e que vai ser muito importante nessa parte de filosofia política, ele coloca que o Thomas Moros era conhecido como o homem honesto, como o único homem honesto do reino. E por isso era tão importante para ele a aprovação do Thomas Moros. Essa tensão é crescente e ele acaba preso sobre falsas acusações, como normalmente acontece nesses casos, e vai enfrentar um julgamento em que a pena, em caso de condenação, é a própria morte. E a família e todos tentam convencê-lo que basta ele assinar uma petição que está lá, um documento que era o concórdia de todos os cavaleiros do rei, que estaria tudo resolvido e ele se recusa terminantemente a fazer isso. Então, vamos ver quais os temas que estão envolvidos nesse filme. Acho que um primeiro tema que eu acho muito importante é a questão da legitimação do poder. Até que um governo, por pior que seja, ele tem que ser legítimo de alguma forma, ele tem que ter alguma base. Ele pode ter a base em Deus, pode ter a base numa constituição, em um pacto feito por uma determinada sociedade, mas existe alguma legitimação do poder. Mesmo nos governos, por exemplo, comunistas, eles precisavam o tempo todo mentir para a população, porque aquela verdade histórica que eles tinham fundado, por exemplo, o governo soviético, ela tinha que se manter firme. E era essa legitimidade que o Henrique VIII queria do Thomas Moro. O Thomas Moro, por ser conhecido como uma pessoa honesta, o concórdia dele é o que, digamos assim, deixava o poder dele, do Henrique VIII, achava o legítimo em relação ao reino, o que mostra que nenhum poder é realmente completamente absoluto. Se a sociedade quiser tirá-lo, ela vai tirá-lo de alguma forma. Outra reflexão também é o papel das leis. E isso é muito interessante, que tem um personagem bem corrupto na história. E uma hora o genro do Thomas Moro, quando ele estava ali por cima ainda, como Lorde Chanceler, ele pede ao Thomas Moro que o condene, por ele ser uma pessoa muito ruim, que use a lei para condená-lo. E o Thomas Moro disse, não, mas ele não infringiu nenhuma lei dos homens. Ele infringiu apenas, aí o genro dele responde, mas ele infringiu as leis de Deus. E o Thomas Moro diz, então ele vai se entender com Deus. Deus que vai aplicar as leis dele diretamente com ele. E a pergunta que o genro dele coloca é, você usaria a lei para proteger o diabo? Dizendo assim, ó, esse cara é muito ruim, mas você vai usar a lei para protegê-lo? A lei existente para protegê-lo? Que é uma grande tentação até para os dias de hoje, né? Você ignorar a lei para punir, porque claramente aquela pessoa é muito ruim. E o Thomas Moro dá uma lição no filme sensacional, quando ele vai dizer que a sociedade, ela é construída e baseada nessas leis humanas, que estão lá. Não nas leis de Deus, as leis humanas. E se você começa a derrubar as leis para poder fazer o que você acha que é justo e vai removendo essas leis, o que que vai acontecer quando essas leis estiverem todas caindo e o diabo se virar contra você? Quem é que vai te proteger? Então o Thomas Moro diz, ó, eu sim, eu vou usar a lei em benefício do diabo, mas é para salvar minha própria vida, porque depois que caem as leis não há proteção para mais ninguém. Outra questão que o filme discute é a questão dos limites do poder de um governo. Se não há limites para esse poder, ninguém está salvo. É o que Thomas Moro deixa bem claro. No final do filme ele vai dizer, ó, eu não fiz mal a ninguém, não desejei nenhum mal e se isso não é suficiente para uma pessoa viver dentro de uma sociedade, então eu devo então realmente morrer. Porque ele nunca desejou, e esse é o interessante do filme, ele não deseja o mal, ele tem a lealdade com o Henrique VIII, ele jurou a lealdade dele, só que ele tem uma lealdade maior ainda, que é a lealdade com Deus, e é o que ele teme. Um dos, o melhor amigo dele, um cavaleiro, pede que ele assine aquele documento, todos querem que ele fique vivo, afinal de pontos. E numa hora ele pede, ó, assine por camaradagem. E o Thomas Moro responde para ele, é, mas quando eu for para o inferno, por não ter seguido a minha consciência, eu pergunto a você, você também vai me seguir por camaradagem? Então a questão da consciência era muito importante para o Thomas Moro, ele não podia negar a consciência dele. Ele era um político, pode-se dizer, aí não foi de todo intransigente, ele tentou de toda forma que aparecesse uma dubiedade no documento, qualquer coisa que desse uma saída para poder assinar. Ele queria assinar o documento, só não podia ficar claro que ele estava contrariando as leis de Deus. Então ele leu, releu e tentou achar alguma brecha ali jurídica que ele pudesse assinar, digamos assim, sem vender sua alma, sem trair a sua consciência. Porque ele afirmava em determinado momento que ele não queria ser um mártir. Ele não se julgava no nível dos grandes mártires até da própria igreja. Então ele achava que se ele fosse intransigente, seria na verdade ele querer fazer um papel de mártir e se deixar para o orgulho. E se de alguma forma aparecesse uma brecha que permitisse para ele escapar, seria um caminho que Deus abriu para ele para ele não precisar se martirizar, que é o que acaba não acontecendo. Então ele tenta uma solução razoável. No final, depois que tudo aconteceu, Thomas Morris, anos depois, ele acaba sendo canonizado pela igreja como um santo, o santo protetor dos políticos. Então ele foi um político e se tornou um santo. Se tornou um santo. Lembro uma frase do Chester que dizia, qualquer tipo de homem é capaz de se tornar santo. Mas um santo não pode ser qualquer tipo de homem. Então Chester dizia, por exemplo, que um rei poderia se tornar santo, como por exemplo aconteceu com São Luís. Mas um santo nunca se tornaria um rei porque ele não teria o menor interesse em exercer uma coroa. Então esse filme mostra que a política com P maiúsculo tem que se basear na questão da ética, numa questão moral, numa questão de consciência e de algo que lhe dê legitimidade. E é isso que o Thomas Morris persegue. E esse filme vai mostrar muito bem, além de ser um filmaço, ele é um Oscar de melhor filme, com excelentes atuações e etc. Então essa fica a dica de hoje, do Homem que não vendeu sua alma. Assista um, recomendadíssimo. E use esse filme para refletir sobre a filosofia política e principalmente pelos momentos que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Nós somos mais Thomas Morris ou nós somos mais Thomas Hobbes? Então, se gostou desse vídeo, peço que clique, dê seu comentário e reproduza por aí que o objetivo é divulgar essas grandes obras da nossa cultura.